O Parque de Produções Sônia Paiva é um pontinho na paisagem do Cerrado da capital do Brasil. Fizou uma pulsante de ideias e fazeres elípticos que produz sinapses formando redes entre a minha obra e a pedagogia com a comunidade artística, acadêmica, cultural, em nível local, nacional e internacional. Os múltiplos espaços do parque estão sempre em transformação. São as ações que realizamos que afetam os espaços e são afetadas por eles. Ações que integram vários saberes atuando em distintas áreas do conhecimento, visando protagonismo individual e coletivo. Uma das ações constantes que temos no parque são as confrarias. Destinadas ao público em geral, de todas as idades, elas proporcionam uma imersão no espaço, abrindo um tempo mágico de criação, estudos e mirações. Desde a virada do século, quando construí o parque, disponibilizo no espaço materiais e equipamentos e técnicos para dar apoio às aulas laboratoriais de desenho da cena de ministro na UNB. A criação do Laboratório Transdisciplinar de Cenografia na UNB está diretamente relacionada com a quadrenal de Praga. Convidado a participar do processo seletivo da Mostra das Escolas em São Paulo, em 2010, formei grupos de alunos de diversos departamentos para atender as necessidades de edital. Foi a primeira vez que a capital do país devolvi sua representação. Vi, naquele momento, a oportunidade de criar um programa duradouro, principalmente a notar o quanto essa experiência afetou positivamente, em termos profissionais, o grupo que foi para a quadrenal em 2011. Passamos a nos faltar de quatro em quatro anos com encontros regulares. Fizemos imersões, criamos espetáculos, cursos, experimentos. Minha produção artística entrou em simbiose com o LTC. Em 2015, me integrei no time curatorial da representação brasileira como curadora da Mostra dos Estudantes, Brasil Labrindos Compartilhados, com apoio do LTC em todo o processo. A casa de campo da minha família no interior de Goiás tem sido nosso espaço de residência artística, onde criamos nossos projetos para a praia. É uma oportunidade única de vivermos coletivamente e nos aproximarmos dos novos componentes do LTC que estão sempre chegando. O workshop em Drawing Narrative Experience, selecionado para fazer parte da PQ Estúdio na Dabu, teve seu início com o intercâmbio internacional entre o LTC e o coletivo Terron de Granada, em 2016. Foram feitas várias ações até 2019, entre elas duas imersões em Goiás, apresentações de espetáculos em teatro da cidade e na universidade, como também um evento no parque, o Grito Cultural, para mostrar nosso trabalho e chamar a comunidade artística e cultural para levantar recursos para a viagem. Devido às contingências da Covid-19, suspendemos nosso atendimento ao público e, mais uma vez, reconfiguramos os espaços do parque para dar suporte às aulas da universidade. Criamos um estúdio audiovisual necessário para as demandas do ensino à distância. O LTC passou a se dedicar exclusivamente aos processos pedagógicos, contando, inclusive, com componentes do grupo que nos auxiliaram à distância de outras cidades e países. Nossas ações conjuntas foram fundamentais para o sucesso das aulas práticas. Desenvolvemos um sistema pedagógico baseado nas montagens teatrais aplicadas à maquete física. O parque de produções é um espaço raro, criado e mantido por mim, para atender às necessidades da multiartista que sou. Mais raro ainda por ser aberta à comunidade. Nosso fazer é movido pela empatia para com o próximo, imbuído na busca constante pelo autoconhecimento e pela transformação do ser, através da transdisciplinaridade e da colaboração. E aí Obrigado.